Que que cê viu, meu filho? Por que que você tá assombado? Hã? Cê tá assombado, meu filho? Hã? Conta pra papai o que que cê viu? Hã? Vai lá, meu filho, vai, vai lá fora. Vai, meu filho. Hã? Eu nunca vi você assim com medo, meu filho. Que que tá acontecendo, meu filho? Você olhou pra pessoa lá fora e não gostou do que viu? Foi, meu filho? Cê viu coisa ruim? Hã? Ô, meu filho, cê viu coisa ruim lá fora? Gente, cachorro ficou apavorado. Cachorro olhou lá fora e viu algo que não gostou. Vai lá, meu filho, vai lá fora, vai. Hã? Não quer não? Cê não quer ir lá fora não, meu filho? Por que, meu filho? Cê tá com medo de alguma coisa? Cê viu algo que não gostou, meu filho? Hã? Cê viu algo lá e não gostou? Cê tá apavorado, meu filho, tá? Nunca vi. Eu nunca vi você assim, meu filho. Cê sempre foi corajoso, marrendo. Cê sempre enfrentou tudo. Agora, você viu uma pessoa lá fora e não gostou dela. Cê não gostou do que cê viu? Cê viu algo estranho, meu filho? Cê viu alguma coisa que nós, seres humanos, não conseguem ver? Cê foi, meu filho. Por que você ficou assim, meu filho? Vai lá, meu filho, lá fora. Eu vou levar você no colo, tá? Pra ver se você quer coragem. Nunca vi você com medo, meu filho. Cê sempre foi barba, sempre foi valente. Cê viu algo que te deixou traumatizado, meu filho. Ó o olhar de preocupado, ó. Olhar de preocupação. Ô, meu filho, vamos lá, vamos ver o que que é. Só você consegue ver as coisas, né, meu filho? As coisas desse mundo que o ser humano não consegue ver, você consegue ver, né, meu filho? Ô, meu filho, que coisa.